Tô com saudades do meu macho, o Jim, um homem tão gostoso. Me pegou no jeitinho, instarando o caos na sua, Satoru veja e conclua, não sou seu antigo amante, o que fará tu vai bruxar. Você foi estuprado, tecnicinata, mesmo se o corpo tá bruxa, ou tomar posse, fazer transar de novo. O meu plano é reviver o Jim pra comer meu briocu, só de pensar na pica dele e eu já tô ficando louco. De todas as minhas gerações passadas, metacnicinata, já fui um velho brocha e um aluncio, eu vi já que ninguém entende nada, que nada, quero o caralho. Eu dei a bunda pro pai do Itadori, sou alguém passivo, isso admito, mas pra me comer tem que ter um pirocão. Chuva de esperma saindo da caralho, ninguém tarado, quero o meu cuzão. Mas o único macho que pode me fuder então, é o ditadori, se liga irmão, só pra ele que eu libero, então me deixe em paz. Ei, o Jim se liga, eu dei a bunda pro seu pai. Dei o cu pro pai, ele brota e eu farei o Jim me comer de novo, e de novo, e de novo, sem comer meu briocu. E viva pra fuder, ele me engravida de novo, e pulando sua ereção, no ouvido fala sacanagem, chama de meu amor e bate na cara com vontade. Sou o Kenjaku, e eu dei o meu cu, sou o Kenjaku, faço tudo pelo meu plano. Não transem com ele, não cheguem perto dele, ele tá mal de suado, isso é a mente só. De um lado, o Nicolás Tézio, a puta da humanidade, e do outro, o Beuzebú, a pica de Satã. Desde aquele dia eu tô ereto e sedento, então podem avisar que eu saí dos meus aposentos. Eu estou com tesão demais para esse final, mano, espero que me coma da maneira mais brutal. Dessa forma, nunca se aproximarão, e da mesma forma, o meu cu nunca dei. Tomei muito cuidado, o pau dele é uma aberração, por isso que pra nada e ninguém, ai, eu nunca dei. Até que três anjos apareceram, nenhum fiquem perto de mim, vocês sabem muito bem, tô destinado a comer cozinha. Eles dizem que eu sou amaldiçoador, se as histórias são verdades, me deixem sozinho. Lucifer, cê quer ser meu cafetão, mas vem conhecer quem eu sou, ou o que sou. Foram as três primeiras pessoas a comer meu cozinha, e tudo que fazíamos juntos me fazia sorrir. Mas ao acordar, vejo todos no chão, cada um dos meus amigos com um buraco no cruzão. Então realmente existe o seu porto ou uma maldição? Diabo, eu vou te fuder usando o meu pauzão. Meu zebo, por que gozas? Por que eu fodo tudo? Tantas rolas a voltar, gozando, que barulho? Oh, viado que quer dar o cu, mas foi amaldiçoado a comer. No canto mais esse, cura do inferno, por favor me coma mano, isso é tudo que eu te peço. Sozinho voltei a vagar, tô procurando o diabo, até uma moça chegar, Lilith Travecão bolado. Ela era amiga do Lucifer, eu lembro tanto dele, eu juro que tentei. Na sua pica eu fui sentar, e de novo eu me apeguei. Se meu zebo mamar, sua vida destruirei. É nesse momento que Satanás ganha vida, não consigo acreditar em nada, nada do que eu via. Eu sou o próprio demônio, foi o meu pauzão, que comeu a todos. Não quero mais viver, enquanto isso ela dizia, você é foda meu zebo. As últimas palavras pica. Desde aquele dia eu tô quebrado. Então por favor, já podem avisar, que na próxima trepada, será o meu zebo que irá cansar. Me desculpem todos, não será uma grande foda, pois diferente dos outros, é perigosa. Fica dura, só quero te dar. Levante seu pauzão, saiba que de nada importa o diabo, protege o cuzão. As eleições causam destruição enorme, e sem tocar em nada, tudo vai gozar. O barulho da rola é uma agonia, né? Vejo que isso também pode desuzir. São as faces das minhas bolas, a esquerda esperma, direita eleição. Agora entendeu. Tente me comer, vem me perseguir. Mas como eu previ, cê não consegue. Beuzebo, por que gozas? Por que eu fodo tudo? Tantas rolas à volta, gozando que larulho. Oh, viado que quer dar o cura e foi amaldiçoado a comer. Do canto mais esse, cura do inferno. Por favor, me comam, mano, isso é tudo que eu te peço. Beuzebo, por que gozas? Por que eu fodo tudo? Tantas rolas à volta, gozando que larulho. Oh, viado que quer dar o cura e foi amaldiçoado a comer. Do canto mais esse, cura do inferno. Por favor, me comam, mano, isso é tudo que eu te peço. Ai. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. E aí